Menina Mas eu tenho medo de perder O que eu queria um dia Tá em você Menina, pegue na minha mão Você é com certeza A minha paixão E eu já tô com saudade Menina, só com você Eu fico à vontade Menina, você já me constou Menina, você me completou Hoje mesmo vou me declarar Todo meu carinho Que sem você não dá Preste atenção agora Vou dizer meu amor Menina, o que quiser é a dor Menina, você já me conquistou Menina, você me completou Menina, o que quiser é a dor Hoje mesmo vou me declarar Menina, o que quiser é a dor Menina, o que quiser é a dor Menina, você já me conhece E a dor